Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje versão lasanha 2022. Pra quem não sabe, eu sou gaúcha lá do Rio Grande do Sul e descendente de Italiana. Então assim, massa, lasanha, todas essas coisas para mangiare, eu sou apaixonada e muito crítica. Então bora comigo lá pro aplicativo pra conhecermos a melhor lasanha do aplicativo em 2022. E a pior lasanha do aplicativo em 2022. Então é o seguinte meus amores, já abri o aplicativo, digitei lasanha. Vamos ver o que temos aqui. Lasanha, escolha o recheio e o molho. Gente, que 115 reais uma lasanha. Meu Deus do céu! Me deu uma apavorada aqui, ainda bem. Temos, né, com os valores mais normais. Lasanha de frango com requeijão. De calabresa com mozzarella. De queijo mozzarella. De presunto. Gente do céu! Quantas lasanhas! Eu amei! Tem várias opções. Lasanha de pupunha com peito de peru. Ai que legal! Amei! Vamos aqui ordenar então, né? Por avaliação. Meus amores, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação do aplicativo. Com a melhor lasanha. Que neste caso está avaliado em 4.8. Pra quem não sabe, 5.0 é o top do top do top. A maior avaliação que existe dentro dos aplicativos. Então 4.8 é realmente uma avaliação muito boa. Em contrapartida, o estabelecimento com a pior avaliação de lasanhas em 2022 está avaliado em 2.6. Não é a menor avaliação que já vimos aqui, porém é bem baixa. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar os alimentos de melhor e pior avaliação. Ou seja, eu sempre peço exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu for pedir um bolo de melhor e pior avaliação, eu pedi o bolo de melhor de brigadeiro e o de pior de aipim. Não tem como comparar, né? É totalmente diferente. Um tem cobertura, o outro não tem. Enfim, por isso hoje eu encontrei exatamente a mesma lasanha na melhor e na pior avaliação, que é a bolognese. Bem italiana, né? Bem lasanha bolognese. Gosto, gosto que assim eu posso usar as minhas palavras italianas. Eu nem feio, nem falo italiano. Tudo bem, mas eu como coisas italianas. Já tá bom. Lembrei aqui de umas palavras italianas, mangiare, bambino. Amo que italiano fala tudo assim. Eu mesma, vocês me assistem aqui, vocês sabem que eu falo tudo aqui, ó. Eu não sei falar se eu não tiver a minha mão junto. Sabe? Parece que eu não consigo expressar as coisas se eu não estou aqui, ó. Sabe, gente? Aquelas coisas, sabe? Eu falo tudo aqui. E agora eu vou contar pra vocês os valores destas lasanhas. Que é bem diferente, além das avaliações. A lasanha bolognese da melhor avaliação custou R$63,90. Achei até que a gente tava aqui num barato versus mais caro, porque eu achei caríssima. Já a lasanha bolognese da pior avaliação custou R$37,00. Porém, eu já vou falar uma coisa, uma curiosidade aqui pra vocês. O lugar é tão longe, mas tão longe, que a entrega custou R$19,00. Ou seja, ficou quase ali o mesmo valor de melhor avaliação, que eu achei caríssima. Pra nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho com as nossas lasanhas. E enquanto a gente espera, ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tchan, 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 tchan. Hum, elas chegaram. Aqui temos a lasanha de pior avaliação. Que no caso está bem bonita. Cheia de queijo. Super pesada. Ela deve ser super recheada. Mas, né, até então é nossa pior avaliação. E aqui temos a de melhor avaliação. Essa aqui, vou falar pra vocês, ela chegou quentinha. Ela tá derretendo. Não sei se dá pra ter uma ideia do quanto ela está derretendo em cima. Mas, realmente, parece ser uma delícia. E eu acho que eu encontrei aqui porque que ela é cara, tá? Porque esse potinho aqui é um potinho chiquérrimo. Achei ele super chique. Aquelas, né? Que amam os potinhos pra ter depois. Então, vamos ao que interessa. Vamos juntos provar estas lasanhas. Tá o contrário, né, more? Essa é a de pior e essa é a de melhor. Fisicamente falando, assim, tamanho é muito parecida, né? Praticamente o mesmo tamanho de bandeja. Porém, eu senti uma diferença grande no queijo dela, sabe? Quando o queijo tá bem durinho. E essa aqui, quando eu tirei a tampinha, o queijo ficou fazendo assim, ó. Tanto que eu tive que colocar vários pedaços aqui, ó, de queijo. Que ficou, tipo, sabe? Enfim, ela veio bem derretida. Mas, como vocês já sabem, já aprendemos neste canal maravilhoso. Quem vê cara, não vê sabor, não é mesmo? Então, não adianta ir pelo físico das lasanhas, minha filha. Porque é só o sabor que vai te encantar ou desencantar. Então, vou começar aqui com a pior avaliação. Vou cortá-la bem no meio. Acho que eu vou até colocar no prato pra vocês verem, né? A gente poder ter essa experiência mais junto possível. Pronto. Aqui temos meia lasanha. Achei que ela era maior. Olha, tadinha, gente. Coloquei no prato, ela ficou mirradinha aqui. Tá parecendo um misto quente. Mas, tá com cara de gostoso. Já vou fazer isso aqui, pra gente poder comparar o tamanho também. É bem pesadinha essas lasanhas, inclusive, tá? Com bastante o quê? Gordura, filha. Gordura. Encheu a mesa de gordura, meu amor. Ainda bem que sou eu que limpo mesmo. Então, tá tudo bem. Ai, meu Deus. Olha o que eu falei do queijo. Não tá dando nem pra puxar, porque tem queijo pra dar e vender aqui. Uh, meu Deus. Meu Deus. Olha. Gente, essa aqui é bolognese, bolognese. Porque o que tem aqui é bolognese. Muita bolognese. Olha. Bastante recheio, viu? Bastante carne. Bastante molho, a bolognese mesmo. Hum. Agora sim, é o nosso momento, mores. Deixa eu tirar esse negócio. Eita, gente. Não vou nem, assim... Nem queiram saber como tá a minha mesa. Porque tudo que tem de queijo, tem de gordura. Tudo que tinha de gordura tá na minha mesa nesse momento. Mas é isso. Vamos lá. Felizes e contentes. Deixa eu botar aqui melhor avaliação um pouco de lado. Porque a gente vai começar com a pior avaliação. Vamos pegar aqui uma mordidona. Tem nela presunto, né, queijo. A bolognese que eu, né, acabei não encontrando muita, não. Olha. Não tem carne, né? Tipo assim, tem uma a cada quilômetro. Mas tem também, né? Não podemos reclamar que não tem. Mas eu vi mais queijo e presunto do que... Olha, tem uma carne moída aqui no meio. E só. Ah. Hum. Saborosa, tá? É o que eu falo pra vocês, que todo dia neste canal é um aprendizado. Por quê? Eu, particularmente, tava com a minha expectativa abaixo de zero, tá? Quando eu abri, tirei aqui do prato, falei... Ih, tadinha. E aí eu vou dizer pra vocês. Ela é muito boa. Tem um gostinho de queijo delicioso. O presuntinho delicioso. Um tempero maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Nem senti falta dos pedaços de carne, de fato, da bolognese. Tá muito, muito saboroso. Hum. Hum, 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 hum. Selo da italianada aprovado, viu? Muito boa essa lasanha. Não sei o que tem de pior avaliação aqui. Talvez, né? Chegou na casa da galera e a galera falou... Ih, isso aí não é bom não. Não vou provar. E aí foi lá e avaliou ruim. Que a partir do momento que você põe na sua boquinha... Amor! É uma delícia, tá? Delícia! Mas, temos aqui a melhor avaliação. E a gente vai provar juntos. Que também tem muito queijo, muito presunto. Olha tanto de presunto que tem. Essa aqui tem presunto. Demais! Olha aqui o pedacinho dela, ó. Presunto, temperinhos, queijinho, muita carne e... Hum, hum, hum. Hum, saborosa. Mas, vou dizer pra vocês... Vou dar mais uma mordida, assim, pra tirar a dúvida, tá? Achei ela bem saborosa e tal. Porém, é isso mesmo. Ela tem muito gosto de gordura. Tipo do queijo, assim, sabe? Não sei se é do queijo de fato, mas tem gosto de gordura. Não tem tanto sabor de tempero. Tem mais sabor de gordura do que de tempero. Essa aqui tem muito mais temper... Eu não vejo temperinho como eu vi nessa aqui. Porém, ela é muito saborosa. Tipo assim, de pimentinha, sabe? Sal na medida, etc. E essa aqui eu tô sentindo muito o sabor da gordura. Sabe quando você come a coisa e fica lambuzado de gordura? Eu, particularmente, gostei mais da pior. Hum, nossa senhora. Agora que eu lembrei do valor. Com certeza eu prefiro o pior. Agora que eu lembrei. Fica assim. É aquela coisa, aqueles piques todos, uma delicinha e tal. Talvez, muito talvez, bem talvez, assim, eu pagaria. Mas, realmente, pelo que eu provei aqui, eu não pago. E também não acho que isso seja a melhor avaliação, de verdade. Eu preferi muito mais a pior avaliação. Que, inclusive, eu irei no aplicativo, né? Da minha avaliação. Porque, assim, as pessoas merecem conhecer esta lasanha. E, dica, não vai pelo físico, tá? Porque se eu fosse pelo físico aqui, talvez eu, né, nem provaria. Porque ela não era tão bonita. Não veio com o queijo derretendo. Não era tão grande. Nada disso. Porém, ela é muito saborosa, muito gostosa, com uma massa deliciosa. Juro, eu amei essa lasanha. Mas, agora, vamos ler as avaliações pra entender que agora eu tô meio perdida, né? Por que será que essa é a pior avaliação? E essa é a melhor avaliação, se, tipo assim, tá longe de ser. Melhor. Marcelo, 5 estrelas. Mamma mia, essa lasanha é algo... Vários os. O queijo derretido e o molho vermelho são 10. O queijo derretido realmente me encantou. Por quê? Quando chega a lasanha e você tira aquela tampa... Gente, o negócio fez assim, ó. Falei, nossa senhora! Isso aqui é bom demais. Porém, molho vermelho eu não sei. Eu juro pra vocês. Eu senti zero do gosto do molho... Eu juro pra vocês. Eu senti zero o gosto do molho vermelho. Eu senti gosto de gordura. Sabe? Tipo, gordura, gordura. Então, assim, mamma mia, Marcelo, não gostei. Lúcia, 5 estrelas. Lasanha é igual a essa, só a da minha avó. E olha que pensei que nunca mais provaria algo que chegasse aos pés da comida dela. Ai, que bonitinha. É. A lasanha na minha avó também é bem gordurosa. Minha avó taca queijo até não poder mais. Amo, amo. Mas, assim, nessa comparação, realmente não amei. Por isso que eu amo o fato de a gente comparar. De pegar dois e provar dois. Por quê? Se tivesse chego somente essa, eu ia falar, ah, gostosa. Mas eu não ia me ligar tanto do gosto da gordura, que no outro não tem, que o outro é mais saboroso. Então, essa comparação que se faz, realmente dá uma diferença grande na escolha. Camila, 5 estrelas. Já provei diversos sabores, mas a bolonhesa sempre esteve sensacional. Molho na medida certa, a massa muito bem feita e chegou quentinha. Comemos na hora e foi como visitar a Itália. Chique. É. 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 Que ela falou ali o molho na medida certa, realmente muito bom. Massa muito bem feita, realmente muito boa. Chegou quentinha, chegou quentinha, que eu falei pra vocês que veio derretendo. Porém, eu particularmente não achei saborosa. Pior avaliação. Maria, uma estrela. Esperava mais essa lasanha. A foto do aplicativo enganou. Lasanha bem gordurosa e a carne moída de segunda. Carne moída de segunda, eu não tenho como dizer, porque praticamente não vai o carne, né? Mas o molho, muito saboroso. E eu não achei, achei ela zero gordurosa. Tanto que, se eu mostrar pra vocês, olha. Não tem nada de gordura embaixo, nem do lado, nem nada. Essa aqui, a mesa, eu já falei, né? Olha, a mesa tá a gordura pura. E eu tô passando na minha calça, tá uma beleza. Ricardo, uma estrela. Demorou pra chegar, estava fria e com gordura acumulada. O sabor era bom, mas não pediria novamente. Cara, vou dizer pra vocês. Parece até que foi trocada as lasanhas aqui, mas eu tenho certeza que essa aqui era de melhor, porque na hora eu falei, nossa. Quando eu puxei a tampa, eu falei, nossa, só pode ser de melhor isso aqui mesmo, né? Óbvio que eu sempre confiro sacolas, confiro tudo. Não se preocupem que disso não tem erro, mas, né? O que tinha gordura acumulada, na minha opinião, era esse aqui. Esse aqui veio tão sequinha que eu até achei ela seca demais no início, coitada. Cristiane, uma estrela. Parece lasanha congelada de supermercado. Não recomendo. Nossa senhora, não concordo. Aliás, nenhuma das duas. As duas são super caseiras, super bem feitas. Porém, minha opinião, a pior está muito melhor. Vou no aplicativo neste momento pra avaliar bem esse rolê, porque assim, as pessoas precisam conhecer essa lasanha, tá? E desbancar essa aqui, que pelo menos a minha experiência não foi nada boa. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag lasanha. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!